O vencedor do Prémio Inovação e Investigação é o Sr. Ex-Permaino João Paulo de Almeida Tavares. O vencedor do Prémio Inovação e Investigação é o Sr. Ex-Permaino João Paulo de Almeida Tavares, licenciado em formagem pela Artigo Escola de Informagem do Dr. Enzo da Conselho, que hoje no décimo da Escola Superior de Informagem do Clima, tem-se ficado em formagem através de um grande empenho académico e científico. No país onde a população é cada vez mais obedecida, revela-se fundamental pensar em como cuidar dos idosos de forma digna, enaltecendo a última fase da vida humana, por isso este enfermeiro tem-se ficado à Geriatria e Gerontologia. Mestre em Gerontologia pela Universidade de Aveiro, a sua tese de doutoramento, avaliação do perfil de cuidado de enfermagem geriátrica em hospitais de Portugal, pela mesma universidade, procura ativamente desenvolver o conhecimento sobre o cuidado de enfermagem geriátrica, que o nosso país é muito ainda incipiente. Um grande obrigado ao enfermeiro João de Tavares, pelo seu caminho de investigação. Obrigado antes de mais. Obrigado a todos os tratamentos de mais idosos. Então, boa noite a todos. Queria agradecer o prémio, antes de mais. Fico muito feliz. Tanto que este prémio não é meu, é nosso, porque estamos todos a introducer. Está aqui na tese de um discurso para gostar, mas estão todos a ficar velhos. Por isso, é bom que vamos pensando neste prémio como uma conquista de todos nós. O meu percurso foi um percurso muito central nas questões da gerontologia e da geriatria, porque realmente eu acredito que a enfermagem e o cuidado da enfermagem será, em grande parte, dedicado a este grupo etário. E acho que temos um caminho bonito para fazer e um grande caminho para descobrir. E o exercício de desenvolver a qualidade diária a este tempo pode ser um desafio que nós ainda não estamos a agarrar com as duas mãos. Mas eu espero, no segundo, contribuir para que a gente possa, efetivamente, dizer que temos uma enfermagem gerontológica, geriátrica, ao serviço das pessoas que mais precisam, que muitas vezes são as pessoas idosas. A investigação só faz sentido se nós também fizermos a mudança na nossa vida. Por isso, para mim, o meu percurso também me fez mudar muito, também me fez descobrir muitas coisas e também me fez abraçar novos desafios, novas pessoas e está muito centrado na educação e na formação dos futuros enfermeiros nesta área. E eu acredito, aposto muito que será possível e tenho lutar por isso, nem que seja para mandar menos para a ordem para reclamar. A todos, o meu muito obrigado e gostos de uma boa festa e uma boa noite.